Olá que eu achei mais uma vez, mais uma elo Mais uma vez, uma grande empresinha de ranked aqui Mas espero que eu quero fazer o último Para de entalar com porra de nada Vou pegar uma aguinha aqui Eu queria jogar de roller, só que todo jogo eu devo trabalhar no roller Então não vai rolar por um tempo Ficou bom Mas eu não jogo com essa daqui, né? Ah, avisar mais uma vez, né? Eu estou fazendo sorteio da Archer Archer, Chapeuzinho, link na descrição e nos comentários É... Eu não vou com ela Fiquei dizendo já Discordia, legal Discordia divertida, vai Bora Discordia com o dragãozinho dela Não é legal de pixel, né? Qual de pixel, vai quase nunca jogar com ela? Oh, fuck Eu tenho escape, só que não vai... É você com um pulinho de merda, velho Puta que pariu Meu caralho, velho Não vai mana não, cara Se o cara souber jogar... Eu fiquei sabendo que o momento é muito roubado no duelo Porque tipo... Agora que o titã bate menos e tanca menos Ele clica 4 E segura o botãozinho do titã E da GG Ah... Vamos lá, né? Carta E aí Carta Carta Yeah, eu sou bastante dope Eu sou bastante dope Eu sou bastante dope, muitas coisas O negócio é que quando eu fizer o Faculdade eu consigo ficar spamando divine nele, né? Contra a cura da última Vou usar nós É um boludão? És um boludão da Argentin, né manito? Minha asa bugada, tá toda feia minha asa Não tem por que avançar muito no começo do jogo, porque ele pode comer meu cu no começo, não sei se tem slow Deve ter slow, deixa eu ver... Minha asa bugada que deu no começo Vou pegar uma vez, bro Apoio muito já Causou o Bracer Não vai dar chuva na minha bunda, não Morre, desgraçado Meu Deus, o cara não morre Deu B mesmo? Achei que pelas faltas que ele tinha ainda, ele ia ficar Deu B Talvez, não sei se está tentando fazer isso daqui, mas vou tentar Ficar na minha nuvenzinha aqui Ficar na minha nuvenzinha aqui Vou cuidar o Resetter Dentro da minha nuvem Please Obrigado Que talvez Tô 位 اصdute Aqui cai08, ai desafios Tô Toma Caramba, minha opção está no clique É, está lá o life Oh, yeah! E o yeah, não! Tentei, mas não sei como ele vim roubar meu banco. Eu paro o back there sem querer com a minha 1, porque as bolas da minha 1. Be right back. Yeah, I'm pretty dope. I'm pretty dope. É, Smash Bros não pode ser bom no mid game, mas late game... eu sou lascado. Não fez o bugbear ainda, fez talária. Ah, um dados quase... a 2 é muito lento, quer dizer. F**k! Não, eu cansei nem podendo, ele faz talária. Mas o buff dele eu roubo. Eu roubo, roubo, roubo. Ah, a 2 é muito lenta, velho, com essa animação. Filho! Uh, yeah, não! Semana eu morri? Por que eu fiz isso? Sai, sua piranha! Ah, mano, eu fiquei sem mana, eu sou muito retardado no mental. Mas eu não morri, né? No mínimo. Graças a Deus eu não morri. Não, não, não. Return to base. Yeah, I'm pretty dope. Outro de cooldown, transformando mais skills, touch mana, vambora. Agora é melhor isso, cara, né? Eu tô sem shell e tal. Mano, eu dropei um kill muito troll naquele head aí no minha 2. Porque ele é bem lentinho na hora de mandar. Def, mas já? Mas já é um guerreiro. Fudiu! Fudiu, Vamana! Fudiu! 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 Tô lowlife, vem me bater. Tô muito lowlife. Tô bem lowlife, mano. Morreu. Fundiu! Fundiu de novo, mamaninha. Ah, cara, ia ser mó legalzão essa partida, velho. Tá, mamaninha pro dia e vamo lá. Dá like no canal até o próximo vídeo, falou mais. Eu achei triste porque eu gosto agora do Discord. Eu gostaria de jogar mais tempo jogando pra aula. Mas, acabou. Vai, tá.